Vamos chegando. Boa noite a todos. 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 Boa noite. Boa noite a todos. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Opa! Tudo certo! E aí? Grande José Orlando! Tudo beleza? Tudo bem legal? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo ótimo. Antes de mais nada, quero lhe agradecer imensamente a disponibilidade de bater um papo comigo. Eu estou muito feliz, muito honrado de verdade de poder estar conversando contigo essa noite. Satisfação toda minha, meu amigo Abner. Prazer muito grande estar aqui falando contigo, pra gente levar aqui um papo legal, falar um pouco aí dessa história, a nossa trajetória de vida, o que nós estamos fazendo hoje, o que a galera está querendo saber de nós. Mas, vamos juntos aí! Massa! dizendo assim, caramba, tal música me remete muito a uma lembrança. Eu, teve uma amiga minha, a Morgana, que quando eu mandei, eu mandei até com um trechinho de Guerra e Paz. E ela dizendo, caramba, isso me lembra muito umas férias que eu tive na infância, que teve um show dele, que essa música me marcou. Eu, quando ouço o Picholeiro do Amor, por exemplo, me remete muito a minha infância, que eu ficava na casa da minha avó, e na frente da casa dela, tinha um cara chamado Lorival, que ele fazia portão e trabalhava sempre ouvindo música nas alturas. E, assim, a lembrança imediata da nossa música. Você tem noção, assim, já parou pra pensar do quanto que as suas músicas trazem memórias afetivas pras pessoas? Já parou pra pensar nisso? Na realidade, é o fruto de um trabalho que eu venho fazendo há 40 anos, né? Eu comecei a carreira em 1979, são 41 anos, mas o sucesso só veio alguns anos depois, gente, mas eu receberei, nunca desisti, e o sucesso aconteceu em 1983, né? Então, ainda não estou com 40 anos de sucesso. Em 1983, que eu fiz o primeiro sucesso, que foi uma música romântica, né? Eu cantei no programa do Chacrinha, na Globo, cantei no Falco Silva, na Bandeirantes, e outros programas, na época, né? Programa do Raul Gil, outros programas lá, do Rio e São Paulo, o Eixo de Rio e São Paulo, mas o Pistoleiro do Amor é um dos mais recentes sucessos. Você vê, o Pistoleiro do Amor tem só 29 anos. 29 anos. É de 1991. Próximo ano, vai fazer 30, né? Massa. Mas é interessante como, assim, ela perpassa gerações, né? O Pistoleiro do Amor é uma música... Eu tenho 26 anos, né? Ou seja, ainda sou um pouco mais neufa que a música, e mesmo assim, ela faz parte da minha história. Eu já tenho ouvido algumas... É, porque naquela... Pode falar, José. Naquela época, como até hoje, né? Quando a gente lançávamos, eu, Alípio Martins, Beto Barbosa, Eliane, outros cantores aí que se consolidaram nesse estilo. Forró, brega, lambada, forró romântico, essas coisas. Então, nós fizemos um trabalho muito bem sólido, né? Um trabalho bem feito. E esse trabalho ficou, e ainda continua até hoje. Os jovens de hoje, né? Essa galera mais jovem, de 15, 20 anos, tá todo mundo gostando desse trabalho. Ainda continua gostando. Os jovens de bom gosto, porque tem muitos jovens que vão para outro estilo. Gostam de funk, é outro estilo de determinado estilo. Mas as nossas músicas ainda são muito bem aceitas pelos jovens, né? São jovens que mantêm as festas hoje, né? Que vão para as festas. E eu não parei. Eu parei agora, nessa pandemia, que eu parei. Eu estou por dois, mais de dois meses parado. Eu e minha banda. Mas antes, até antes da pandemia, uma semana antes, quando se decretava, eu tive que parar e cancelar todos os shows. Quer dizer, os shows não foram cancelados. Foram apenas, inclusive o pessoal já tinha, alguns já tinham até pago 50%. Mas quando voltarem os shows, eu vou ter que cumprir esses contratos. E outros contratos que foram cancelados, a gente vai cumprir novamente. Vai começar a remarcar os contratos. Só que nós não temos ainda uma data específica para a volta ainda. Pode ser que demore um pouquinho. Mas enquanto isso, a gente vai trabalhando aqui em home office, trabalhando aqui nas lives. Eu faço muitas lives aqui pelo meu canal no YouTube. Ontem eu fiz a 31ª live. Ontem, todas com muitas visualizações. A de ontem teve 12 mil visualizações. Mas já tive lives com 25 mil. Aí fica variando isso aí. Então, a sobrevivência disso aí, de virar o YouTuber. Estão fazendo isso aí agora. Mas esse lance de lidar com a internet é uma coisa que você foi um passo que pioneiro. Você já, há mais ou menos uns 10 anos, você já vem trabalhando muito com essa questão de colocar o trabalho na internet. Isso, exatamente. Mais ou menos. Há mais de 10 anos que eu já venho trabalhando. Muito mais. Eu montei uma rádio. Há 10 anos atrás, em 2011, 2010 para 2011, eu montei uma rádio. E até hoje, ela é lida de audiência no mundo inteiro, que é uma web rádio. Eu já vi o futuro da música, dos trabalhos. Dos meus trabalhos, principalmente, que encontrei certas dificuldades para tocar em determinadas emissoras. Então, eu, certo, devido a essa dificuldade, eu montei essa rádio para tocar minhas músicas e os meus amigos também não tinham oportunidade. E essa rádio hoje é uma das rádios... O nome da rádio é Rádio Flashbrega. Ela é líder de audiência mundial. Ela tem mais audiência fora do Brasil que praticamente do Brasil. Muita audiência na Europa, ela é retransmitida em Portugal, com emissoras locais lá de Portugal, que faz um link direto, 24 horas no ar, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina. Vários países transmitem a nossa rádio. Então, a gente tem aí milhões de pessoas ouvindo a nossa rádio. E o que é que ela toca? Nossas músicas, o nosso brega, as músicas que o povo gosta. Meu grande amigo Renan Matheus, que está por aqui, ele mandou uma questão que, na real, era até o que eu iria perguntar mesmo. Existe essa eterna discussão do termo. O termo brega, que alguns artistas não gostam, outros resolvem assumir o termo. A sua posição quanto a isso, você assume o termo, não se incomoda, ou você tem uma resistência a ele? Eu acho legal, porque as pessoas que gostam de brega, que gostam desse estilo que eu faço, a gente tem um público realmente um pouco cativo, que gosta, que assume que é brega. Então, isso aí não é pejorativo. Isso não significa que o cara gostar de brega é sinal que tem mau gosto. Ao contrário, alguns anos atrás, a gente disse que isso ali é uma coisa brega, que é uma coisa ruim. Mas hoje o brega é sinônimo de coisa boa, de coisa chique. Então, existem muitos movimentos bregas aí, muitos festivais bregas que acontecem nos interiores, principalmente da Paraíba, tem muitos festivais de brega, bregareia, quixabrega, outros festivais de brega, e arrastam multidões, e lá estão os artistas. Aí, os forrozeiros pedem carona e estão juntos com a gente. É sinal que o brega, a música brega romântica, ela anda assim, paralela com o forró, com outros estilos. Por sinal, até, essas lives que estão acontecendo aí, o Wesley Safadão, que é considerado o ídolo do forró atual, digamos assim, toda a live que ele faz, ele canta duas, três músicas do Inés, a Sua de Amor, o Pistoleiro do Amor e outras coisas. Está sempre cantando, Aviões do Forró, o Xande também, no caso é Xande agora, canta, Cavaleiros do Forró. As bandas em si, todas estão gravando, fazendo, o Mano volta na live agora de sábado, cantou três também músicas minhas. Isso aí é bom, porque está divulgando. Se é brega, se é brega ou se é chique, é importante que o povo goste. Isso aí que é o importante de fazer. Até antes de você entrar aqui, eu tenho um grupo que se chama Chico de Feira, que é um grupo de música regional, assim, menor, mas que é, suas músicas são presentes nos nossos shows, assim, sempre, sempre. E a gente tem um público assim, que é um público mais alternativo, mas que quando começa, meu amigo, aí, todo mundo sabe cantar, não tem essa, não. Inclusive, até, meu amigo Renato até comentou aqui sobre, tem os festivais alternativos, o Festival do Sol, mas que tem figuras como o Felipe Cordeiro, que é filho do Manoel Cordeiro. Sim. Que ele está sempre presente e que a galera foi uma loucura, né? E ele tem essa, é uma nova geração que pega essa levada, né? Eu presenciei um show de Pinduca, no Festival do Sol, que foi, no meio das bandas de rock, Pinduca no meio, fez um show que a galera foi uma loucura. Inclusive... A galera que cantou americana, foi sensacional. É, exatamente. Inclusive, o Manoel Cordeiro, eu devo, acho que, 90%, né? 90% da minha carreira é o mestre do Manoel Cordeiro, que foi o... O primeiro LP que eu gravei, que no tempo era vinil. Quando eu antes não tinha CD, eu gravei o vinil, que foi com o Manoel Cordeiro. Mas a partir do segundo, que já foi em 85, já foi com o Manoel Cordeiro. E os grupos dele, né? O Manoel de teclado, nesse tempo ele toca teclado, ele toca guitarra, toca tudo. É um músico que toca todos os instrumentos. Inclusive, eu fiz uma época, um CD, ele sozinho, só eu e ele no estúdio, só eu e ele. Eu peguei o violão e ele foi para a bateria, ficou na bateria e eu fiz o guia. Depois fizemos a guia, aí ele começou a enxertar. Tocou teclado, tocou violão, tocou guitarra, tocou percussão, fez tudo. Ele tocou todos os instrumentos. Fizemos um disco, só dois músicos. Eu cantando e ele... Aí tivemos que o único pessoal que entrou de fora foram os vocalistas, que depois foram colocar os vocais, etc. Mas ele é um músico completo. Hoje ele mora em São Paulo e o filho dele é um excelente músico também. O filho do Manoel. Felipe Cordeiro. Grande músico, já tive o prazer de estar com ele. Eu conheci o Felipe pequenininho. Quando eu estava em Belém, ele estava sempre no estúdio lá com a gente. Estava sempre... Conheci ele de criança, foi crescendo. Hoje é um excelente músico e está aí seguindo a carreira do pai. Está na mesma trilha. Grande Felipe, já pude vê-lo algumas vezes em shows. Mas você costuma dizer que o grande padrinho seu foi o Alip Martins. Isso. Como é que foi esse contato? Você é natural do Maranhão, não é? Como é que foi esse contato com o Alip Martins, esse início de carreira? Eu nasci no Maranhão, morei no Maranhão até os 15 anos de idade. Depois dos 15 anos, o problema de saúde da minha mãe me levou para o sucesso. Minha mãe teve um problema cardíaco lá no Maranhão, porque o clima é muito seco, muito quente durante o dia e à noite a temperatura cai e aquilo ali afetou muito ela. Então, atendendo o pedido do médico, disse, olha, você vai ter que procurar uma cidade que tenha um clima de praia, um clima bom, legal, para você viver mais anos. Então, meu pai foi conhecer Fortaleza, pedreiros, que moram no interior do Maranhão. Até Pedreiros dá quase mil quilômetros. Aí meu pai foi bater em Fortaleza, conheceu a cidade e levou a família toda para morar lá. No caso, eu, minha mãe, meus pais e quatro irmãos. Fomos morar em Fortaleza e foi lá que eu conheci, fui morar a vizinho, um músico. Por coincidência, eu já gostava de música e tal, mas não era, não tinha, eu fui para estudar e trabalhar no comércio do meu pai, que meu pai era comerciante. No Maranhão era quitando e no Ceará virou bodega. Aí eu fui trabalhar, era trabalhador, ajudava meu pai. Eu ajudei meu pai até a gravar o primeiro disco disso. Comecei a fazer sucesso, não, meu pai, agora já estou virando artista, vou ter que sair da bodega. Aí eu saí da bodega. Mas foi lá que eu conheci esse músico, vizinho lá, a casa que a gente morava, que era o Vila Mar da Macena, um seresteiro muito famoso lá no Ceará. E através do Vila Mar, eu comecei... Vizinho, fiz uma amizade com ele, pedi para ele me ensinar a tocar violão. E ele disse, olha, eu não sou professor de violão, não, eu posso lhe dar alguma dica aí, mas você vai ter que arranjar um professor ou aprender a tocar sozinho. Aí eu disse, eu não tinha dinheiro para pagar professor nem nada. Aí eu fui e comprei o método, minha mãe comprou o método. Naquele tempo tinha negócio de interna, tinha nada, tinha que pegar no papel mesmo. Mas foi que o método fui aprendendo e tal, com muita dificuldade, mas com muita persistência, perseverança. Em menos de um mês eu aprendi a fazer as primeiras notas, fazer ritmo, que era importante. Aí voltei lá com esse meu amigo, aí falei, eu já estou fazendo base, vamos fazer um teste aqui. Aí é porque ele fazia, o pessoal das antigas gostava muito de dedilhados, que chama, né? Aquelas músicas tipo Trio Iraquitã, aquelas coisas antigas. Aí eu fazia a base com ele e ele ficava no dedilhado. Colera, né? É, exato. Aí ele falou, você faz uma base legal, você é bom, não sei o quê, você tem futuro e tal. Aí ele me incentivou, pronto, aí foi o início de tudo. Aí eu me empolguei, comecei a levar o violão para o colégio, para arranjar na moradinha, conversar, mostrar. Na época eu tinha 15 anos, 16 anos, por aí. Aí foi o começo, comecei a me empolgar e tudo. Aí mudei de bairro, fui morar em outro bairro. Aí fui morar vizinho, outro artista também, que cantava na televisão. Eu estava predestinado a ser músico, a ser cantor. E esse artista já estava na televisão, aí eu conheci ele lá. Aí eu disse, rapaz, dá para você me levar com você só para me assistir lá, como é que é? Ficava lá no auditório e tudo. Aí eu comecei a andar com esse artista lá. E comecei a andar, a conhecer, fui me enturmando. Aí daqui a pouco eu já estava fazendo música, fazendo as primeiras canções e tal. Aí eu disse, rapaz, eu vou cantar ele. Aí fala com a produção aí que eu vou cantar. Como Calouro. Aí eu entrei como Calouro, comecei a cantar como Calouro e fui seguindo. Aí o Alípio demorou alguns anos. Eu só fui realmente conhecer o Alípio em 1975. Eu já tinha 20 anos de idade quando eu conheci o Alípio. Aí o Alípio, através de outro amigo, justamente esse cara que era da produção, da televisão, que disse, olha, você tem muita música boa. As tuas buscas, o Alípio, dá para gravar esse teu estilo. Quando ele vinha aqui em Fortaleza, eu vou apresentar ele para você. Aí disse o Alípio. Quando o Alípio foi em Fortaleza, ele me apresentou o Alípio. O Alípio gostou das minhas músicas. Começou a gravar. Depois eu fui morar no Rio. Ele me levou para o Rio, o Alípio. Aí eu comecei a acompanhar ele. Virei músico do Alípio, fazendo guitarra com ele no show. A gente viajava o Espírito Santo, o Império de São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqueles forróis do Rio, a gente tocava muito. Virei músico do Alípio. Fiquei muitos anos tocando com o Alípio, até eu gravar meu primeiro disco e começar. Aí ele disse, olha, você já sabe tocar, já sabe cantar. Agora você já tem asas, agora pode voar. Ele dizia assim, pode voar, você já sabe voar. Já dê asas à cobra. A cobra já pode voar. Que massa. E aí vem vindo até hoje essa sequência de sucessos. Porque é impressionante quando a gente vê a sua carreira. Acho que você talvez tenha sido o músico do Alípio que mais conseguiu emplacar músicas de sucesso. A gente vê um show de uma hora, a gente sabe todas as músicas. Na verdade, o meu show hoje em si, eu trabalho no meu show com 13 músicos. Entre produção, no palco mesmo são nove pessoas. Aí vem a produção, vem o motorista, o pessoal todo dia. Está todo mundo parado, todo mundo em casa agora. Mas até o fimzinho de março, mais ou menos, comecinho de abril. Nós fizemos o último show, se eu não me engano. Foi no comecinho de abril, na cidade da Paraíba, na cidade de Patos, na Paraíba. O último show foi esse. O Idade parou. Então, o que ele está falando, Lendo, sobre os músicos? Eu perdi o fio da merda agora aqui. Eu estava falando das músicas. Ah, sim, das músicas. Sim. A gente tem um repertório de muito sucesso. Sim, sim. Então, eu faço duas horas de show sem repetir músicas. A não ser quando o pessoal insiste demais para repetir alguma música. Por isso que eu só deixo para cantar O Pistolete do Amor. No fim do show, meu. Porque se eu cantar no começo, o pessoal vai querer que cante no final. Então, eu fico segurando, enrolando, e o pessoal, Pistoleiro, Pistoleiro. É a música mais solicitada até hoje. Então, eu fico enrolando e tal. Dou uma palhinha do Pistoleiro e corto, e daqui a pouco... Só para o final do show que eu faço o Pistoleiro. Mas tem muitas músicas aí, ó. Tem um pouco o Rio de Sucesso, Volte, Meu Bem. Sara, quero mais amor, dói coração, surra de amor. Aí depois vem, tem o Pena de Você, Largue Esse Homem, Onde Meu Bem Andará. Quer dizer, o meu repertório tem 30 músicas. Durante essas duas horas, eu faço 30 músicas. E fora os poporris. Isso aí, quando entra um poporris, que tem três, quatro, cinco músicas, aí já vai para mais, né? Zé, eu não sei se o violão aí está perto, né? Porque tem uma galera me cobrar, assim, que... Ele vai cantar, tipo... Eu falei, ele vai ter que cantar, né? Porque senão o povo me mata. Então, eu fico pra você cantar, mãe. Vou dar uma palhinha aí. Acho que meu amigo russo, que é DJ, até, inclusive, domingo ele fez uma... Ele está fazendo umas lives temáticas. Domingo ele fez uma live só de brega. Rolou muito, Zé Orlando. Acho que pode começar já com... Já com o pistoleiro, hoje é o grande clássico. Aqui a gente começa por essa. Depois a gente pede outra. Ele quer o pistoleiro logo de cara, então, né? Vamos colocar o pistoleiro aqui, aquele rapidinho. Então, vamos lá. Está com o resultado que essa cadeira aqui não é muito confortável para tocar. A gente pega o banquinho que é melhor. Vamos lá. Sou um pistoleiro, pistoleiro do amor. Eu enfrento o perigo. Baleando a dor. Sou um pistoleiro, pistoleiro do amor. Eu enfrento o perigo. Baleando a dor. Eu não tenho medo de nada. Desafio a solidão. Os espinhos da estrada. Não arranho meu coração. Tô andando sem destino. Em qualquer lugar que eu vá. Sempre estarei sorrindo. Pessoal da Biomir aqui em volta. Já disseram que vai abrir uma cerveja já aqui. Minha amiga Jamila Mendonça, que é produtora, cantora, perguntou se você tem... Você anda compondo nesse processo de isolamento? Se você mantém aí as composições, o processo de composição? Se eu ainda tô compondo coisas novas, né? Você vai querer saber, né? Sim. Sim, eu faço. Eu tô sempre... Não com a mesma quantidade. Antigamente, eu fazia música por quantidade. Fazia muito. Porque, além de eu gravar, eu gravava um LP, naquela época, um LP todo ano. Eu ainda tinha que dar conta de vários artistas que pediam músicas pra mim. Tinha artistas que gravavam... O LP toca músicas minhas. No caso, Mardonio, um cantor lá do Ceará. Gravou vários LPs. Como ele não era compositor, depois ele virou compositor, começou a aprender, pegou de tampa. Passar a música pra ele, ele aprendeu meado e depois ele se libertou. Criou asas, foi embora sozinho também, né? Mas eu tinha artista, Tato Júnior, que gravou Sara, Cassiano Costa, que gravou Sorra de Amor, outros cantores, muitos artistas. Então, eu tinha que ter, fazer no mínimo, no mínimo, 100 músicas por ano. No ano, eu gravava uma média de 100. Teve anos que eu cheguei a gravar 150 músicas no ano. 150 músicas com vários artistas. Aí eu gravei com artistas mais famosos, como o Genival Lacerda. Onde é a Genival Lacerda, né? Aquele da Barribona, né? Aí o Genival... Quem não conhece o grande Genival? O filho dele, por sinal, tá seguindo o mesmo caminho do pai. Trata muito bem, que é o Bruno Lacerda. Aí gravei com o Genival Lacerda. Aí gravei com cantores bregas também, com Fernando Mendes, cantor brega. Fernando Mendes. Maria Alcina, que é cantora de forró, muito conhecida lá no eixo Rio-São Paulo, que é mineira. A Alcina gravou. Nilton César, que é cantor brega também. José Ribeiro, cantor brega. Quem mais? Valdeiro José Ribeiro. Kaoma. Kaoma foi sucesso no mundo inteiro. O grupo Kaoma, na década de 90, foi lançado a Lambada no mundo inteiro. Você não tinha nem nascido. Daí do que o Kaoma estourou no mundo inteiro. Que, na época, vendeu 15 milhões de discos em um mês. Isso não é fácil, não. Vendeu 15 milhões em um mês. Ele começou estourando na Europa, depois chegou no Brasil, vendeu mais 15 milhões aqui no Brasil. Então, eu gravei com o Kaoma, com duplas sertanejas. Várias duplas sertanejas gravaram minhas músicas. Não as famosas, não muitos famosos. Mas o mais famoso dessas duplas foi Jean Giovanni. Gravou um grande sucesso, meus direitos. E essas bandas de forró todas gravaram. Banda de forró, Calcinha Preta, Mastroço com Leite, Mel com Terra. O pessoal lá do Ceará, eu estava sempre dando músicas para ele. O último sucesso do Mastroço com Leite foi uma música minha. Depois ele... O nome da música é Coração Sangrando. Foi uma música que fez muito sucesso lá no Ceará. Para a Costa, ele não fez. A primeira do Rio Grande do Norte, não fez. Foi um dos mais recentes sucessos do Mastroço com Leite. Está sempre gravando, sempre gravando. Agora, recentemente, eu não tenho gravado muito. Porque esses artistas que estão fazendo esse estilo de música agora, essas bandas tipo o Ezra Safadão, tem até outro estilo que chamam de forró mecânico, uma forró eletrônica, sei lá. Eu não faço esse estilo. E o que eu faço, eles preferem... Os artistas que estão fazendo sucesso hoje, eles preferem pegar retrô, né? Pegar os que já são sucessos e colocar no ritmo deles. Mas você tem composto alguma coisa nesse momento, assim que você está isolado, nesse isolamento em casa? Saiu alguma música nova ou não? Não, recentemente, não. Eu não tenho feito músicas nesse estilo, não. Eu faço por encomenda. Amigos meus que gostam desse estilo, aí de, olha, eu quero gravar uma música, se dá para fazer uma música para mim... Aí, como é que tu quer? Falando bem ou mal da mulher? Tem que saber, fala bem ou fala mal? No romantismo tem essa vantagem. Ou você fala bem ou fala mal. O Malipo falava muito bem nas canções dele, ele falava, ou ele falava bem, ou ele falava mal. Então, aí eu dizia, não, eu quero assim, dizendo que a mulher é legal, não sei o que. Aí, pronto, aí eu já pego o tema, o balanço e tal, e tem o artista lá do lado do Piauí, tem os três artistas. Por incrível que pareça, esse estilo de música que eu gravo, ainda faz muito sucesso do Piauí. Aí, no Piauí, em Maranhão, a pessoa me curte muito, os artistas continuam lançando. E esses artistas que é Vã do Brasil, gravam muito minhas músicas, todo CD dele tem duas, três músicas minhas. Tem também Tino Rodrigues, tem outros artistas, Galbão, Galbão Luiz, são artistas que fazem sucesso no eixo Piauí-Maranhão. Aí, já para cá, os artistas daqui já não estão gravando. Praticamente, os artistas do Rio, do Norte, não estão gravando. Missias Paraguai, que canta o meu estilo, que é muito conhecido aqui, meu amigo, o maior sucesso do Missias Paraguai é uma música minha, que é Moreninha Bela, a música de minha autorinha, que eu dei para ele gravar. Aí, tem outros sucessos, Carlos André, que é tio do Missias Paraguai, de Recife, tem muito sucesso com música. Gravou muita música minha também, Carlos André. Mas, atualmente, realmente eu não tenho feito músicas novas, não. Não tenho feito, mas tem um projeto interessante que você tem feito nesse momento. Você readaptou o show para continuar vendendo o show num formato online. Conta um pouquinho desse propósito, que eu achei bem interessante. É, exatamente. Então, como eu já vinha já usando a internet, antes de fazer essas transmissões e de fazer pelo canal no YouTube, eu fazia pelo Facebook. Só que o Facebook estava tendo rendimentos. Eu não tinha como monetizar o canal, era muito complicado para monetizar o meu canal no Facebook. Eu tentei pedir auxílio para alguém, tinha muita audiência, mas eu vi que não valia a pena. Eu entrava lá e ficava lá. Eu usava, fazia tipo um programa de rádio. Eu quase nem cantava, não fazia nada com violão. Era tipo programa de rádio. Então, eu ficava tocando as músicas lá e apresentando como se fosse um programa de rádio. Muita audiência. Não tinha rentabilidade. De repente, surgiu essa pandemia e eu fui forçado, minha filha de Opaia. Chegou a hora de você pegar o que você ia fazer no Facebook e levar para o rádio e levar para o YouTube. Que é o mesmo esquema. Então, o que eu faço, o pessoal chama de live, de vez em quando aparece alguém que critica. Esse programa é um programa de rádio, você fica sentado com o violão, conversando com as pessoas. Live, aí tem gente que diz assim, ontem mesmo um rapaz disse lá na live de ontem, que teve 12 mil visualizações de ontem. Aí o cara disse, rapaz, as lives que eu conheço, o artista nem fala. Ele chega, canta, 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 não fala com ninguém. Aí ele disse, pelo contrário, então você está na live errada. Eu vim aqui para, é uma live interativa, que eu quero conversar com os fãs, os fãs querem que fale o nome, o pessoal faz selfie em frente à TV Smart, aí eu pego e mostro a foto do cara. Aqui ele cativa a galera. Então, isso aí, eu estou me aproximando muito. Eu tenho certeza, quando voltarem os shows, o meu público vai estar triplicado. Eu tenho certeza que, essa galera que curte, que gosta das minhas lives, com certeza, o pessoal vai querer me conhecer pessoalmente. E não me conhece ainda. Tem alguns que não me conhecem. Não é isso? É interessante. É interessante esse momento novo, de que o artista está meio que se reinventando, e que se faz shows assim, que às vezes, juntar 12 mil pessoas, às vezes, é muito complicado, num show presencial, de repente, você está fazendo, e que essa galera vai querer depois ir pessoalmente, ver esse show, né? Aí, eu conheci o cara ali, agora eu quero ver com a banda, quero ver como é que é. É. Tem muitos, muitos, os fãs que estão entrando, algumas pessoas são daquelas antigas mesmo e tal, tem muita gente de 20, 30 anos atrás, que curtia as minhas músicas, e não tinha oportunidade de ir para o show também, E as festas sempre, geralmente as festas, os shows são depois de meia-noite, e o pessoal dorme cedo, o velho dorme cedo, e quem dorme tarde são os jovens, então os velhos vão todos dormir, eles não têm oportunidade de ir para o nosso show. Seria tão bom se um dia, quando os shows voltassem, o show fosse mais cedo, tipo 10 horas da noite, a festa, como tem uma festa que está acontecendo aqui em Natal, não sei se você vai falar, que ela começa às 105 horas da tarde, um grande sucesso, já fez três edições, que é o Alambix, não sei se você ouviu falar do Alambix. Eu acho que ele saiu no conhecimento, não. É o Alambix, é um festival do grupo Chapéu de Coro, que é a Amanda, então toda vez o Alambix, ele bota dois artistas de sucesso, e bota mais uns dois, mais ou menos, só para preencher. Aí eu já fiz com o Flávio José, já fiz com o Messias Paraguai, já fiz com o Borba de Paula, já fiz com outros grupos, um bocado de gente, eu estou sempre com a Cisão, fiz com a Cisão também, então o Alambix sempre aconteceu, eu estava com uma festa já programada, quando foi cancelado o Alambix também, que nós íamos fazer agora em abril, era dia 4 de abril, foi cancelado o Festival de Alambix, por enquanto, ela está sempre postando na rede social dela, que não foi cancelado, foi apenas adiado, esperando só passar a pandemia para a gente marcar outra data. Rapaz, esse lance de show cedo, porque assim, eu, apesar de ser jovem, eu gosto de dormir cedo, e eu até vendo umas lives de shows aqui terminando 10 da noite, eu até comentei com uma amiga minha, disse, olha, eu vou fazer uma campanha para que quando os shows voltarem, esse lance de show terminado 10 da noite, vira regra, e não é exceção, porque eu apoio essa ideia, porque eu realmente sou uma pessoa mais diurna, e eu gosto de show cedo também, e realmente eu acho que é legal explorar também esses outros horários, porque são outros públicos também, que de repente não acabam ficando de fora, não são contemplados. E esse Festival Lumbix, ele começa às 5 horas da tarde, e termina 10 da noite, olha que horário ótimo, 5 horas da tarde, entra o primeiro artista, entra o primeiro artista de 5, entra até 6 e meia, aí já passa o som, o outro já entra 15, 20 minutos depois, entra 8 horas, depois entrou, foram 9 horas, entrou outro artista, e acaba, todo mundo vai para a sua casa, estamos felizes, quem está melado, vai curar seu ressaco, Meu amigo Renan Matheus mandou uma outra pergunta, meu amigo Renan, ele é sociólogo, e um grande fã de música brega, ele mandou uma outra questão, uma curiosidade na verdade, qual foi o seu, foram duas na verdade, uma foi assim, quantos discos você chegou a gravar, na sua carreira, quantos discos, entre LPs e CDs, e a outra, qual foi o disco, realmente mais importante, se você conseguir, escolher um, que você já tenha sido mais importante, qual foi? Por importância, eu digo que seria o primeiro, eu gravei 15 LPs, 15 vinis, antes eu já tinha participado, antes de gravar, propriamente meu disco, eu tinha participado de um disco, com vários artistas, o nome do disco era, em busca do sucesso, são vários cantores, procurando sucesso, em busca do sucesso, desses 20 artistas, eram 12 cantores, nesse LP, 12 cantores, dos 12 cantores, só dois passaram, pelo sucesso, que conseguiram, encontrar o sucesso, foi eu e o Antônio, que é lá de Fortaleza, os demais, não conseguiram, seguiram outra profissão, então, eu gravei 15 LPs, 15 vinis, e depois dos vinis, aí comecei a gravar o CD, só a partir, depois do Pistoleiro, foi em 91, aí eu gravei mais um LP, gravei mais dois LPs, mas o LP de 92, foi o primeiro LP, que lançou em CD, e LP, foi de 92, aí depois lancei um de 94, que foi LP e CD também, que é um LP só de salsa, de cúmbia, um LP muito legal também, só fez uma, só teve uma música, que fez o S3, foi Títulos Românticos, não sei se você chegou a conhecer, Títulos Românticos, é uma música que eu... A gente está orrando agora, vai cantar. Exatamente, vamos pegar, vamos falar dela aqui, olha, aí eu peguei, títulos das músicas, peguei um título, de todas as músicas, todas as principais sucessos, o Andarinho Pistoleiro do Amor, foi procurar uma lourinha, mas a Negrita, que é outra, não sei o caminho, só vai para o meu amigo, Fernandinho Resch, que ele adora sua música. Está lá. O José Orlando agora vai cantar, 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 o Andarinho Pistoleiro do Amor, foi procurar uma lourinha, mas também grita em seu caminho atravessor, dizendo que quer me roubar, eu tenho pena de você, pensar na que esse homem, mulher difícil, o homem gosta, dozela, meu bem, meu bem, O menino do interior, ai que saudade de você, eu estou sentindo um calafrio, nesse revelejo meu dozer, me deu uma sorra de amor, Volte meu bem, Deixe de guerra e paz, Sou seu herói linda menina, Querida mãe, Essa é minha sina, O José Orlando agora já cantou, O José Orlando agora já cantou, Ai tem o vocal, hein? Essa música eu acho muito legal, meu amigo Fernandinho Hatch, que tocou comigo, ele adora essa música, quando eu comentei aquele, a ele que eu ia estar hoje contigo, ele já foi cantando essa música, vai cantar, ele adora essa música, Me diga uma coisa, uma curiosidade que eu tenho, até por ser alguém da comunicação, eu passei por toda essa leva, de programas, de auditório, que foram muito importantes, vários estudos passaram por esses programas de auditório, e foram importantíssimos para a popularização, dos artistas como um todo, Hoje a gente tem uma, existem ainda alguns programas de auditório e tudo mais, mas menos eles parecem que não tem o mesmo impacto como tinham antes, você atravessou décadas e viu uma mudança na indústria musical, como é que você viu isso tudo? Não só a música, como também a parte de programação, e depois dessa pandemia e tudo, vai ter uma mudança maior ainda, porque os artistas, eu tenho certeza que passando isso aqui, os artistas vão continuar fazendo lives, por muito tempo ainda, vão continuar fazendo, mas antes nós tínhamos muitos programas de auditório, naquele tempo quando eu comecei a me apresentar em televisão, assim já como artista mesmo, fazendo já sucesso, eu tinha o Bolinha, que era um grande sucesso na Bandeirantes, na época na Bandeirantes ainda, Bolinha todos os sábados, começava de uma hora da tarde, a tarde inteira o programa do Bolinha, com o topo da hora, um artista atrás do outro, era auditório, muito bom o Bolinha, tinha lá, tinha o Raul Gil, que até hoje ainda tem o Raul Gil, mas tem tempo que já fazia, já tinha programa Raul Gil, tinha Silvio Santos, mas eu não cheguei a me apresentar no Silvio Santos, já tinha Silvio Santos, e até hoje está o Silvio Santos, o Fausto Silva fazia na Record, Bandeirantes e Record, depois foi para a Record, eu me apresentei nos dois canais, tanto na Bandeirantes como na Record, o nome do programa dele era O Perdidos na Noite, com o Fausto Silva, só que ele não era Faustão, depois que ele foi para a Globo, aí já não teve mais abertura para os artistas populares, não teve, não teve muito, porque ele chegou a levar alguns artistas, não vou citar o nome, porque antes é da minha parte, dizer que eu estou falando de algum artista, mas levou uns artistas, considerados bregas, considerados bregas, lá para o programa dele, e o artista foi embriagado, foi bêbado, e eu acho que se empolgou demais para o cantar no Fausto Silva, o primeiro programa que o Fausto entrou na Globo, ele entrou com um artista, e até hoje faz sucesso, não morreu, muitos bregueiros já morreram, mas ele ainda está vivo até hoje, mas ele entrou atualizado, e por causa disso, a Globo cortou, a Globo fechou as portas para a música brega, entre aspas, para a música romântica, a Globo fechou, ela continuou fazendo as produções dela, mas não tinha mais artista popular, porque esse artista estragou, o Ovelha Rua estragou todo o rebanho, aí a produção de, não traga mais não, porque esses bregueiros, todo mundo bebe, todo não sei o que, vai fazer besteira, porque esse artista chegou no palco, quando o Fausto não chamou ele, ele entrou embriagado, errando as letras da música, porque era ao vivo, cantando, mesmo cantando, tudo ao vivo, aí o Fausto, quem sabe faz ao vivo, metade ao vivo, metade gravado, playback, aí voltava o playback, nem o playback acertava mais, quer dizer, estragou a classe, estragou a classe dos artistas, foi ruim para todo mundo, e é um detalhe até que, para você, que é uma coisa irônica, porque você nem beber, bebe, não bebe não, não bebo não, na verdade, eu nunca gostei de bebida, do tempo que eu morava em São Paulo, com saudade da família, que eu passei muitos anos, morei três anos no Rio, depois que eu morava mais três anos em São Paulo, e aquilo ali, a saudade é grande, aí tinha momentos lá, que só uma cervejinha, um vinhozinho, para você matar essa saudade, porque realmente era ruim, e eu tinha muitos amigos lá, que gostavam de beber, e no final de semana, eu vendo eles bebendo, toma uma aí, toma uma, para matar a saudade da família, da terrinha lá, do Ceará, e tudo, vamos lá, terminar a vida, e na onda deles, aí, e, sabe como é, querendo seguir caminhos errados, mas, graças a Deus, o meu Espírito Santo, era muito mais forte, do que, a minha vontade de querer beber, e tudo, aí, eu me conscientizei, que, álcool, não se deve se misturar, com música, e muitas artistas, que usam, desse, né, esse argumento, para poder criar coragem, mas não precisa, eu entro de cara limpa, se eu errar, é porque errou mesmo, não é por consequência, de nenhum tipo de bebida, de droga, de nada, tem que ser, de cara limpa mesmo. Isso, e tal, explica muito também, o porquê, que você ainda consegue, ainda mantém uma voz, muito boa, porque tem artista, que com poucos anos de carreira, já está com a voz estragada, e você ainda alcança os falsetes, ainda com tranquilidade, muito pela sua voz preservada, são coisas que o artista, tem que ter, se ele quer seguir, ele tem que escolher, não bebo, nunca fumei, graças a Deus, porque o cigarro, também atrapalha muito, tem artista que bebe, o Reginaldo Rossi, é um excelente artista, você acabou na bebida, e no cigarro, você acabou na bebida, e no cigarro, quando você disse, pegou o câncer, eu gravei um DVD, com ele aqui, no Teatro Riachuelo, foi o começo, do meu sucesso, eu estava assim, praticamente, fazendo um show aqui, outro ali, mas a partir do momento, que eu entrei no Teatro Riachuelo, e o meu amigo aqui, o Assis, que é aqui de Natal, quando ele disse, olha, eu vou te colocar no show do Reginaldo Rossi, a gente não vai ganhar nada, não tem cachê, não tem cachê não, mas só o simples fato, você abrir o show para o Reginaldo Rossi, e gravar um DVD, é bom demais, porque tem um caso, eu DVD para você, eu toco ali, um bote, estou fazendo, daí eu gravei esse DVD, inclusive, na internet, que está lá, eu uso o Orlando Teatro, e eu acho ele, está o DVD, e o Reginaldo ia participar do meu DVD cantando também, ele ia participar, então o Reginaldo, eu abri o show, e o Reginaldo ficou, eu fiz a abertura, depois o Reginaldo ia entrar, então, o que aconteceu, o Reginaldo ficou piritando, lá dentro, porque tomava muito uísque, aí o produtor disse, não, não chame o Reginaldo, não chame ele não, ele já tinha combinado, que ele ia cantar uma música comigo, no final, no final do meu DVD, aí o produtor chegou, deixou, não chame o Reginaldo não, que ele está ali, se concentrando, ele disse, que não está bom para cantar ainda, eu tinha, rapaz, nós já combinamos, já anuncii até ele aqui, eu tinha anunciado, daqui a pouco o Reginaldo vai cantar comigo, aí, conclusão, ele não entrou, não cantou comigo, eu saí, terminou o show, aí ele fez o show dele, normal, e dois meses depois, ele chegou a falecer, dois meses depois, na Grameira em agosto, dois, três meses aí, setembro, outubro, novembro, novembro, ele faleceu. Histórias aí, para que fiquem, galera aqui dizendo que adora, está adorando ouvir os causos, as histórias dos bastidores, que às vezes a gente conhece o artista, as músicas, mas às vezes a gente não conhece as histórias que se tem por trás, ainda mais em 40 anos de carreira, é muita história para contar, muitas estradas, muitas estradas aí percorridas. Vamos ver, tem aí uma produtora, quem sabe onde vai fazer um livro aí, passar um livro aí de 500 páginas. Olha aí, Jamil, Jamil ainda está por aí aqui, Jamil é produtora, e está comentando aqui direto, e de repente aí, ela se interessar, ela produz o Irã Barreto, que também estava por aqui, Irã, que tem uma carreira como cantor, mas tocou muito tempo com com Baltazar, Arthur Galeta, entrevistei ele aqui uma vez, ele contou altas histórias, com Baltazar principalmente, muitas histórias engraçadas desses bastidores, uma figuraça também. Tem muita história, tem muita coisa engraçada aí, tem muita coisa aí, muitas coisas acontecem. Olha, você tem uma ideia, antes de eu ser cantor, uma história que eu não contei ainda, quase não conto, eu, quando eu cheguei em Fortaleza, eu já queria ser cantor e tudo, mas eu estava achando muita dificuldade, tudo e tudo, aí eu conheci um pessoal de uma companhia de teatro, lá em Fortaleza, de teatro, aí eu comecei a ensaiar, passei ator, aí comecei a ensaiar peças teatrais, aí participei de algumas peças teatrais lá em Fortaleza, que era a Companhia Serente de Teatro, até hoje existe essa companhia lá, aí eu cheguei a participar, como ator e tudo, mas até a minha área era musical, eu sei que toda peça que tinha uma peça musical, eu estava lá com o violão, cantando uma coisa, falando algumas palavras, umas palavras, mas estava sempre levando a música para o teatro, aí eu cheguei a fazer alguns eventos, aí quando eu fui para São, quando eu fui morar no Rio, quando eu conheci o Alipa, eu fui em 76, mais ou menos, eu morei até 79, ou menos no Rio de Janeiro, quando eu fui para lá, para o Rio de Janeiro, aí eu cheguei para o Alipa e falei para ele, eu gosto muito de teatro, você conhece alguém da Globo aí? Aí eu falei, conheço, tem um amigo meu lá da Globo, o Alipa, aí ele me apresentou, o Fernando de Almeida, que era diretor de núcleo da Globo na época, era diretor dos Trapalhões, do Chico Sinti, eram outros programas, que era Chico Sinti, Renato Taragão, Renato Taragão dos Trapalhões, e Chico Sinti, que era do chimpanismo, aí ele me apresentou ele, por sinal, aí eu fiquei lá quase dois anos na Globo, ainda fazendo peças, fazendo participações dentro do Chico Sinti, aí conheci Renato Taragão, Mussum, Zacaria, Dedé Santana, conheci, para mim, um dos maiores atores do Brasil, eu tive o prazer de conhecer, que foi Grande Otelo, um dos maiores atores do mundo, para mim, Grande Otelo, eu tive o prazer de contracenar com Grande Otelo, dizendo, pena que eu não tenho nada registrado, aí eu, não tinha registro na época, aí eu contracenei, numa peça lá do Chico Sinti, o Grande Otelo era repórter, e eu era o auxiliar do repórter, um repórter, e o Grande Otelo era bem baixinho, um ator bem baixinho, e era mais alto que ele, aí eles gostavam de ser as coisas cômodas, bem engraçadas, aí eu falava algumas coisas, aí fizemos a parte dentro do Chico Anísio, no comecinho dos anos, no finzinho dos anos 70, 79, 80, por aí na Globo, fizemos algumas peças lá, aí depois eu fiz algumas peças, ainda fiz duas novelas ainda, como figurante, foi a Indomada da Globo, que é muito certo também, a Indomada, e Chica da Silva, que era da Manchete, a Chica da Silva também, eu participei também, alguns capítulos da Chica da Silva, aí depois eu vi... Isso é uma coisa que eu não sabia, acho que pouca gente sabe, só nesse detalhe, na vida. Eu tenho um blog, eu vou até pegar uma foto do blog, e vou pegar essa foto, vou tirar, eu tenho um blog, eu lancei um blog, antes de ter o meu site, eu tinha um blog, que era José Orlando, até hoje eu estava lá, não tirei o blog do blog, é José Orlando, José Orlando, ponto blogspot.com.br, lá tem fotos antigas, tem foto minha lá, na Chica da Silva, eu vou tirar aquelas fotos, está tudo no blog lá, essas fotos. Show de bola. Zé, eu quero, e agradecer imenso, ainda já está aqui. Já está chegando, já está chegando, está chegando, está tão rápido. É, passando voando aqui o tempo, às vezes eu acabo prolongando também aqui, não sei se a galera tem alguma outra questão, se ainda tiver questões para perguntar, porque minhas perguntas aqui já acabaram, mas por mim eu já vou aqui, agradecendo muito a sua disponibilidade, para mim é uma honra imensa, prazer de conversar contigo, sou muito, sou muito seu fã, de verdade, e eu queria terminar aqui, com mais uma canção, pode ser o Andarilho, que alguém pediu aqui, inspeçantemente nos comentários, e agradecer, então, brigadão de verdade. Tá bom, então eu quero te agradecer, meu amigo Abner, é um prazer conhecê-lo, através desse contato virtual, onde passar isso aí, pode marcar para a gente se conhecer pessoalmente, um provável show, um provável show, que fizemos aqui em Natal, conto com a sua presença, de toda essa galera aí, então, agradeço, um abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, como eu sempre termino as minhas lives lá, só lembrando que a minha live, no meu canal no YouTube, as terças-feiras, de 18h às 20h, ou foi até as 9h, que o pessoal estava gostando, e foi ficando, então é toda terça e quinta-feira, no meu canal, que é o canal José Orlando no YouTube, vamos lá então, Mandarilho, vai lá, obrigado, fiquem com Deus, só um andarilho a procurar, quem eu tô tomando, quero encontrar, só um andarilho a procurar, quem eu tô tomando, quero encontrar, onde a minha amada, se escondeu, já estou cansado, já estou cansado, já estou cansado, já estou lidando, será que o meu amor, já me esqueceu, ou ela tem outro, no seu coração, aí, tem essa aqui, finalzinho, o que você chama de ladrão, o que roube em seu coração, você precisa, confundir comigo, não pereça esse castigo, essa subentrativa, que você não manda lhe prender, numa canhola, bem pertinho de você, aí, pode fazer o que bem quer, bancada de amor, seja lá o que Deus quiser, aí, pode fazer o que bem quer, bancada de amor, seja lá o que Deus quiser, e dê uma sombra, uma sombra de amor, e dê uma sombra, uma sombra de amor, aí, valeu, obrigado, boa noite a todos aí que acompanharam, e até uma próxima, valeu,